Oi gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Gente, eu já to me banho, lavei meu cabelo, limpei a casa, fiz muita coisa hoje. Ó, o cabelo tá meio úmido, mas eu prendi porque eu vou fazer coisas que hoje é aniversário da Maria Raffaele. Maria tá fazendo hoje, gente, nove anos de vida, glória, né gente de Deus. Né? Ó, vou mostrar meu look que eu vou ficar já, né, porque eu já vou ficar assim mesmo, porque eu sou assim, gente. Estou com esse sobretúdio, é um bem quentinho, né? A tu pôr a meia aqui, gente, a meia tá lá embaixo, peraí. Ó, essa sainha aqui, ó, esse coturninho. Bonitinho, né, essa blusinha. E meu óculos que eu vou tirar, porque fazendo coisa com óculos não dá. E é isso, a gente foi comprar as coisas, fazer um macarrão, um alface, um alface e carne. Que é um bolo da Maria. Ah, nem só com a geladeira. Ah, não sei. E aí alface pra me levar. É isso, vou mostrar, vou virar a câmera. Aqui tem os refrigerantes. E aqui tem as carne e pão de alho, gente. Aqui tá o bolo da Maria. Queria um bolo decorado, mas, gente, não dava tempo, né? Quer dizer, a irmã ia poder fazer só na quarta-feira. Que hoje eu já teria compromisso, amanhã também. Não, deixa eu ver o bolo da Maria. Ah, o bolo da Maria você se enfia. Quer lá que você... Quer ver. Tá curiosa? Vamos ver aqui. Abri pra você ver, ó lá. Não, não, não pegar morango, não. Ai, gente, a Ana é doida por causa do morango. Agora, gente, ó, deixa eu falar. Aninha, senta lá pra mamãe. Peraí. Contar um negócio aqui. Ó, deixa eu só fechar aqui pra eu contar uma novidade. Não, agora não. Ó, a gente foi na padaria e comprou o bolo, né? A Ana pediu o bolo, né? Ó, aqui, ó, ela nem comeu nada, ó, tá vendo? Só comeu o morango do bolo. Ô, Jesus, amado, o negócio caiu aqui. Ai, então, ela é esperta. Esperta, né, Ana? Essa espertinha. Ó, minha estreia, não fecha? Peraí, gente. Que negócio assim. Pronto. Vou colocar assim, que depois eu vou comer esse bolo, né? E minha geladeira nova, gente. Olha que linda. A outra eu dei pra minha mãe, tá? A outra tava perfeitamente bem, gente. Boa, né? Não tinha defeito, não tinha nada. Dez anos comigo, ó. Nenhum defeito. E aí, ó. Geladeira nova. Acho que é um plastiquinho que tem aqui, né? Será? Ou ela é assim mesmo? É um plástico, né, ó. Porque tá coisado. É um plastiquinho. É um plastiquinho. Ó, aí, ó. Ela é assim. Que fica a vacina da Maria. Aqui nesse aqui. E aqui é assim, ó. Aqui congela, viu, gente? Colocamos os negócios aqui e congelou tudo. Tá vendo? Tá assim. Vocês gostaram da geladeira? Ó. Será que tá no modo coisado? Acho que tá, né? Bom, é isso, gente. Minha casa tá limpinha. Limpei hoje porque eu não tava mais, sim. Todo dia junta pó. Olha o quarto das meninas. Que lindo que tá, gente. Comprei essa cortinante na van. A Maria queria dar gatinha as coisas. Da caminha dela. E a Ana gosta dos títicos. Tudo misturado aqui, né? Títicos com esses bichinhos aqui. Organizei essa cômoda aqui, gente. Porque a Maria, você já viu, né? A Maria bagunceira. A Ana andou mexendo aqui, ó. Aí esse aqui. Tive a junina. Aí eu organizei. Que bonitinho. Então tá assim o quartinho. Esse aqui, gente. Eu não vi lá na hora. É de PVC que fala, né? É um tecido, ó. Barulhento, né? Mas achei bonitinho. Deixa assim. Vamos ver. Até quando dura esse aqui. Tem medo de começar a rasgar. Tá vendo? Quem é seguidor aí que tem, gente. Fala se é bom, né? Eu vou abrir a janela. Só pra entrar um arzinho, só. Deixar fechado não dá, né? A gente tem que entrar um ar. Então tá assim o quartinho das meninas. Esse tapetinho. Comprei ontem também. Tudo arrumado. E eu tô assim, gente. Minha saia, ó. Essa aqui, ó. Comprei ontem. Ontem. Bonita que ela é. Minha bota. Meu quarto tá assim. Ela não andou bagunçando aqui, ó. Minha coxa. Era o meu sonho. Tem uma coxa. Então eu realizei meu sonho. Tem uma coxa. Deixa eu arrumar aqui. Ela não andou pulando aqui. Ó, gente. Esses bichinhos traem pra minha cama. Nenhum cai na cama dele. Isso aqui é aqueles bichinhos de estite lá. E outra coisa, né? Tá vendo? Aí essa cortina eu coloquei. Tem um tempinho. Porque eu não gosto de amanhecer. Aquele clarão na cara. E, ah, não, gente. Não dá, né? Agora vamos lá. Que eu vou fazer um macarrão, ó. Fazer igual a Maria, assim, ó. Fazer o macarrão. Daqui a pouco a Maria chega. Ah, gente. Vou mostrar uma coisa. Lavei esse banheiro hoje. Tudinho, limpinho, cheiroso. Porque, né, gente? Banheiro fedido ninguém merece. Lavei os brinquedinhos também. Um a um. Lavei a bacia. Tudo bonitinho. Porque a senhorita gosta de, o quê? Gosta de brincar. Ai, gente. Por que porta aberta? Eu não sei. O filho desse. Ó a barba sua jogada aqui. Sua barba jogada. Tá vendo? Não. Esse aqui não? Que é... Coisa. Frio, tá? Hum? Tá frio o urso? Sente frio? Ó, gente, aqui. Aí eu limpei tudo aqui, né? Acho que minha esposa andou limpando de novo. Porque chove, né, gente? Chove, chove. Aí eu coloquei a bacinha aqui. Ele tirou. Não sei o porquê. Porque tava... Tem que colocar uma calha lá em cima. Porque fica coisa na água aqui. Escorrendo, né? Tá assim. Gente, comprei uma panela de barro. Eu não sei. Acho que eu não falei aqui no canal, né? Mas só que essa panela de barro... Eu acho que... É... Coisei feijão duas vezes nela. Começou a sair um negócio preto dentro dela, sabe? Falei, quer saber? Não vou usar não. Vai que eu tento ir comendo, sai. Tá deixado de enfeite, sim. Ou às vezes colocar... Cozinhar algum ovo nela, dá também. Ela é boa. Ó, as galinhas. Ó, cobrei essa galinha. Coloquei uns ovinhos aqui, ó. Ai, que susto, fofo. Tem que encher a bexiga da Maria. Tá aqui, deixa eu pegar. Deixa bem bonitinho ela que chega. Eles não tão... Eles já... Eles já tão vindo, já. Maria foi passear lá na... Com a amiguinha dela, gente. Foi negócio de brinquedo lá. A Larissa vai ter que usar óculos. É. Um grau. Um grau? Ó, tem esse também. Amiguinha da Maria. Ó, daí tem esse balãozinho. Esse número nove. Passa o seis. Acho que será que não é o seis aqui, gente? Ah, tá certo. O nove. Ah, o nove. Esse aqui é o número nove. Eu vou fazer... Vou fazer o macarrão. O macarrão. Gente, tem bacia de roupa. Tem bacia de roupa. Não sei onde se chama, mas vai ser só. Fudei. Ó, tá aqui. E como que vai secar, né? Não tem sol. Chove, chove. Se tiver sol também, gente. Que ele sal bem de mentira. Só pra enganar, gente. Descompose. Gente, tô aqui lavando alface. Tá chovendo. Mais chuva mesmo, minha filha. E olha, coloquei os refri aqui. E tô lavando alface, gente. Ai, tá. Já tá borbulhando água aqui. Tem que colocar o macarrão. E eu vou colocar o macarrão que eu amei da última vez. Esse aqui, ó. Cadê o macarrão daqui? Ué, gente. Cadê o macarrão? Deve tá fraco em algum lugar. Eu vou desmanchar tudo pra achar o macarrão. Bom, gente. Eu vou... Esse aqui, ó. Ele é assim, ó. Eu amei esse macarrão aqui, ó. Da última vez. Oi, ó. Que nem fez. Que eu não, né? Minha esposa que fez. Ficou maravilhoso. Então, ele é... Eu não sei que fio que é ele, né? Deixa eu ver. 9 a 1. Ah, não sei. 9 a 11 minutos, eu acho. Mas eu vou colocar ele aqui, ó. Ó, a vovó Maria. A boneca. Ó, gente. Já jantamos. Ó, o ovinho aqui. O arroz. Fizemos arroz. Macarrão. Ó, já terminei. Caiu! Ó, meu amor. Ela tá com pedaço. A boca da tia tá gelada. Tá com pedaço. A irmã Ruth. A irmã Diva. Ah, uuuh. Tá ali. Esperando. Querendo comer mais coxinha de frango. Como mais? Peraí, mãe. Ah, amém? Como lá? As crianças estão aqui. A Lali. A Lali, a Aninha, a Malia. Maria, deixa eu ver você, vai. A anfitriã da festa. Fecha o olho pra mostrar a tua maquiagem. Ih, ó. Tá uma sereia. Maria comeu tudo brilho, né, Maria? Que tava aí. Ai, ai. Deixa eu apagar o flash. Ó, gente. Pouca lá fora. Tá muito frio lá fora. Mas eu vou mostrá-la. Ai, tá muito frio. Tem mais? Tem. Ah, mas eu vou abrir pra você ver. Fih, tira o pé do chão. Deixa a lente. Quem? Vai. Parabéns pra você. Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Maria! Gente, olha como eu terminou Esse vlog linda. Eu já limpei o chão Limpei a casa tudo, gente Que tava, né O chão branco parece sujeira Já limpou lá fora, já Lavei a louça da cozinha, né Tudo bonitinho Tudo foi embora já Ó Tudo limpo em chão Porque, né E já arrumei o quarto A Maria foi Naquela amiguinha dela, né Dormi naquela amiguinha dela A Nathalie, ó Deixa eu olhar só Tadinha, Nath Ai, gente Mas é isso Vou usar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Amanhã eu vou acordar Que a cozinha limpa A casa limpa Sim, claro Sim, claro